Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 10 de outubro. E vamos ao Palácio do Planalto saber como está a agenda do presidente Michel Temer no dia de hoje. Quem traz as informações para a gente é o repórter Ney Pereira. Oi, Ney, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Olha, Carla, a agenda do presidente Michel Temer começa daqui a pouco, às 9h30 da manhã, com os líderes do governo na Câmara, deputado Agnaldo Ribeiro, e do Congresso Nacional, deputado André Moura. Em seguida, o presidente recebe o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia. Já às 11h, o encontro será com o governador do Acre, Tião Viana. No período da tarde, a agenda do presidente continua aqui no Palácio do Planalto com parlamentares. Mudando de assunto agora, Carla, o presidente Michel Temer determinou que o Ministério da Educação libere recursos para a reconstrução do Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente de Janaúba, em Minas Gerais. Essa creche foi vítima de um atentado, na manhã da última quinta-feira, cometido pelo próprio vigia da instituição. Ele jogou álcool, jogou combustível nas crianças e nele próprio, em seguida, atiou fogo. Morreram nove crianças, uma professora e o vigia. Já o Ministério da Saúde vai liberar equipamentos para o Hospital Pronto Socorro João XXIII, que é referência em queimaduras em Belo Horizonte. Esse hospital aí recebeu as vítimas desse atentado lá de Janaúba, em Minas Gerais. Volto com você, Carla. Obrigada, Ney, pela sua participação. Um investimento seguro, isento de imposto de renda e com liquidez imediata. Em setembro, a poupança registrou o melhor saldo para o mês, desde 2013. Sinal de que o brasileiro está voltando a poupar. Aos 82 anos, Dona Lia fala com a sabedoria de quem já viveu bastante. A aposentada conta que aprendeu com o pai desde cedo a economizar. E até hoje, não deixa de guardar dinheiro na poupança. Eu acho que vale a pena, porque mesmo num apuro, você tem aonde recorrer, não é? Ao invés de ir para os bancos, pedir empréstimo, porque o juro é muito alto. E na poupança, não. Você está com aquele dinheiro guardadinho. E é para essas situações arriscadas. E para Dona Lia, o investimento dá certo. É com o dinheiro poupado que hoje ela ganha o mundo. Essa poupança é para as minhas viagens. Eu gosto muito de viajar. Às vezes, num ano, eu faço três viagens. Aqui mesmo, dentro do Brasil e, de repente, uma pré-Europa. Comprar um carro novo, trocar a geladeira, fazer aquela viagem dos sonhos. Tudo isso fica mais fácil se você já tiver um dinheiro guardado. E quando se fala em reserva financeira, não tem jeito. O investimento mais popular entre os brasileiros continua sendo a poupança, que teve em setembro o melhor resultado para o mês desde 2013. Segundo o Banco Central, em setembro, os depósitos superaram os saques em 3 bilhões e 600 milhões de reais. O rendimento da poupança é calculado de acordo com a Selic, a taxa básica de juros da economia. Com a Selic igual ou menor a 8,5% ao ano, a rentabilidade da poupança é de 70% da Selic, mais a taxa referencial, a TR. A segurança é o principal atributo da poupança da Caixa. E com a recente redução da taxa de juros de mercado, a taxa Selic, essa rentabilidade da poupança tem sido cada vez mais atrativa. Então, quando se compara com outros investimentos destinados a pessoas físicas, como fundos de investimentos ou CDBs, a poupança tem uma característica muito importante em relação aos demais, que é a isenção de imposto de renda sobre a sua rentabilidade. A Caixa Econômica Federal tem quase 40% dos depósitos em poupança e este mês ultrapassou 71 milhões de contas ativas. A melhoria da economia tem feito com que as famílias consigam guardar um pouco de recursos no final do mês. Esses recursos sempre são direcionados para aplicações mais tradicionais, como a poupança da Caixa pela maioria das famílias brasileiras. E para quem está pensando em investir o dinheiro e começar uma poupança, este economista dá dicas. O Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência em 153 municípios do Rio Grande do Norte por causa da seca. Com a medida, estados e municípios podem solicitar recursos da União para socorro e assistência à população atingida, como a Operação Carro-Pipa. As vacinas da influenza aplicadas no Brasil a partir de fevereiro de 2018 vão conter três tipos de cepas de vírus em combinação. A cada ano, a imunização é modificada para garantir a proteção contra as cepas virais de gripe em circulação. A atualização faz parte das recomendações feitas pela Organização Mundial da Saúde, que em setembro de cada ano, indica as cepas que devem ser utilizadas no hemisfério sul. Com base nessas recomendações, a Anvisa define a composição das vacinas. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, 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 a TV do Governo Federal.